Bom pessoal, no vídeo de hoje eu tô num rolê muito massa, que é o encontro de Opala Só que não é só um encontro, a gente vai pegar estrada, cara, um monte de Opala na estrada Eu não sei o número que vai dar de Opala aqui, mas tem vários, 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 vários Eu vou mostrar pra vocês, e eu vou de moto, eu e o Juninho e minha tia vamos de moto Porque daí eu consigo filmar todos e filmar pra vocês todo esse rolê, então bora Ó, o nosso tá aqui, dá o oizinho, cadê o oizinho? Galera, tem um monte aqui Não, cadê o teu? De Opala Ah, o teu tá lá no meio, nossa, tem muito Opala, cara Ai, que lindo esse preto Olha que lindo esse preto Tem o chevetinho perdido no meio Ah, vai um monte de carro, não é só Opala Ah, entendi Olha esse branco aqui Pô, aquele verde ali, eu gostei Nossa, olha que lindo Eu tô achando que é, cara Eu tô achando que é Mas não lembro desse preto atrás Ah, eu tô achando que é, a gente ficou com ele por um dia Outro laranja aqui, qual? Esse é V8 Nossa, esse tá lindo, hein? Eu tenho 350 Esse é mais laranjadão pro meu, parece É cor diferente, né? É, de brilho Nossa, olha que lindo que você tá É uma arma V8, esse daí vai gastar dinheiro Ô, Desce Demorou de abrir aqui, né? E esse daqui, vinho Vai, Vanessa, a dentro? Também Vai, Vanessa, igual o seu Olha o V8 aqui Nossa, que louco, hein? Aqui, ó Vai gastar uma gasolina boa hoje? Isso vai Esse vai, né? Gente, que louco 200 pra ir? Caramba, meu, muito massa Nunca vi um V8 É bruto, esse é do meu Mas se você vê o V8, troca daí, né? Ou vem assim, de falar Não, esse aí eu coloco Colocou, né? Aí, galera, encontrei os Opala Aos pouquinhos eu tô encontrando eles na estrada Vamos passar a nossa galera aqui Pra ir filmando Mais um Ó o verde ali Esse verde quase que foi na V8, hein? Muito louco As motos, tudo doida pra passar os carros Uhul, agora vai Tá bom, assim Vermelho Olha aqui Vamos filmar o resto Tem uma brasilinha ali É o quinto, lindo Agora eu vou passar os carros, gente Olha que massa É o furu Escote O calor branco Olha esse que tá na minha frente, meu Que massa Nossa, muito massa Esse tá lindo demais Acho que é o Galaxy esse, né? Ford Galaxy Que carro lindo Aí, galera Chegamos ao destino Olha o tanto de carro Que massa Olha isso Os carros todos chegando aqui Tudo junto Todo mundo junto Ó Um pouquinho Nossa, olha o tanto de carro De lá, tia Você viu lá? Olha lá Vamos passar do lado de lá Que isso? Vamos ver se eu entrar aqui, né? É que massa Esse verde aí era pra ser meu, tia Gente, chegamos eu e minha tia Aqui no mapa Passamos um frio, né, tia? Nossa Eu não tava conseguindo fazer curva direito De tão frio Tô até agora Fica a mão travada Minha mão também Ó, tô até branca a minha mão Que frio Tomara que a volta seja mais quente Aí, começou a chegar Aí, começou a chegar Aí Olha lá Olha o japonês Oi, japonês Que massa Olha o oitão Nossa, aquele ali tá louco Aquele lá de competição Olha lá Pode olhar a galera que tá dirigindo Nenhum é muito normal, ó Cada um tem um estilo Tá, né? Só tem doido Olha os caras, tia Olha esse Olha esse Olha esse Olha, que engraçado Não, porque ele tá muito de fã Parece que volta no tempo Olha que lindu Eu tinha um ônega, velho, né? Acabou de manter Um ônega? É, não, também tem o ônega Mas tem que aprender pra ficar na garagem Você tem que ir lá na cama Mas acabou a gente entrar e pegar mesmo Ei, eu vou entrar e pegar mesmo Nossa, tem mais um monte ainda Era pra ser meu tiver Nossa, o Galaxy que saiu na estrada é muito legal Ele tava atrás dele, de novo Olha o botão Galera, tá todos parados aqui, ó, encontrando uma galera de moto, dá um aizinho aí, gente. Galera de moto, todo mundo passando frio, a gente que é raiz, os povo tá achando que eles são raiz. Raiz é nossa, por exemplo, no frio. Olha cada garra, Juninho com o seu bonde aqui. Com a mochilinha dele, tá. Você daria dinheiro pra mim se eu pedisse? Nossa, Juninho. Dá uma moedinha, dá uma moedinha. Tem cigarro, tem cigarro, tem cigarro. Que beijo. Galera, olha o Galaxy, que louco que tá. Muito massa, meu. Ele é no chão praticamente. Só que tem vários carros massos aqui, a maioria tá muito legal. Galera, eu vou filmar pra vocês, né, gente, vocês que viram que dá pra subir lá em cima. Eu vou filmar de lá, pra vocês verem todos, tem um skyline ali. Nossa, tem carro legal. Um Opala mais lindo que o outro. Mas eu ainda prefiro moto. Agora sim. Vou filmar de cima, muito mais massa. Que legal. Galera, aqui tem vários. Vou filmar de cima do outro lado. E aqui mais vários. Olha esse vermelho, lindo. Fica aí, galera, olha esse aqui. Bom, meninas? Bom? Olha a galera aí, ó. Você que era pra ser meu? Engraçado, né? O skyline tá cheio, gente, aqui. Esse vermelho tá lindo também. Olha esse vermelho, tio. Aquele vermelho ali tá lindo. Esse aqui tá lindo. Inteiro, inteiro, inteiro. Vê o interno dele. Nossa, que banco bonito. O banco tá lindo no interno dele. E aí, o carro é um guiazinho dele. Olha que legal. Nossa, muito massa, né? Muito massa isso. Parece carro de noiva. É, é verdade. Olha que legal. Olha dentro desse carro, gente. Que legal. Olha que legal. E aí, o carro é um guiazinho dele. 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 A CIDADE NO BRASIL